Fala pessoal, como que vocês estão? A gente vai dar uma olhada no que que tem no coração dele ou dela pra você, tá? Então a gente tem a pilha 1 com o coração de ametista, a pilha 2 com a raulita branca e a pilha 3 com o coração de quartzo rosa. Só vocês concentrar e escolher e partiu. Olha lá. Tá bom. Eu vou só acender o essencinho aqui rapidinho. Aí. Pronto. Ok. Beleza. O que tem no coração dele ou dela para a pilha 1. Tá mais ou menos assim. O que que tem no coração dele ou dela para a pilha 1. Vai aqui, né? Tem no coração dele ou dela para a pilha 1. Engraçado, porque aqui não é laranja, né? Abundância, criatividade. Principalmente criatividade deveria ser laranja. Tem muito roxo aqui, né? Não sei se vocês perceberam. A paleta tá bem roxa. Ok, agora eu quero sereias, né? Coração. Sereia, tudo a ver. Água, né, amor? Água, 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 emoção. Emoção, limpeza. O que tem no coração? Ah, é roxo. A pilha é roxa. O que tem no coração dele ou dela? Roxo. De novo, uma sereia roxa. Gente, assim, vamos lá. É uma das minhas cores favoritas, assim. Roxo. Eu prefiro lilás, né? Mas tá ali na casa dele. Tudo roxo. Roxo, sereia roxa. Roxo aqui. E tararau. É uma conexão espiritual. Ponto. O chakra que ele é roxo, lilás, tararau. É o chakra coronário, né? É engraçado, eu fui fazer um podcast pra uns... Nem são alunos meus, são da turma de design. Apesar de eu dar aula pra design também. Ah, era essa turma que não era minha. E aí, a menina, tinha uma moça lá, que ela pegou... Eu sabia que ela ia pegar o lilás. Eu sabia. Simplesmente, ela pegou uma pedra assim, que é roxa. Eu tenho um saquinho pra ver que tipo de... Como é que fala? Que tipo de coisa de chakra precisa alinhar. Eu sabia que ela ia pegar o roxo. O que aconteceu, ela pegou o roxo. E é isso. Aí veio várias mensagens. E as mensagens são atreladas a... O que seria o lilás, o roxo, essas cores, né? É sobre coisas espirituais. O lilás fala sobre isso. O roxo fala sobre isso. Então, assim, esse chakra aí da cabeça, quando você recebe insight da espiritualidade. O roxo é sobre conexão telepática. O roxo é sobre magia, etc. Então, assim, essa pessoa tem um vínculo espiritual com você. Ela sabe. Sabe assim? Então, o que que tem no coração dela? Ela reconhece a sua alma, assim. Ela sabe a verdade da sua alma. Vocês podem ter um vínculo telepático. Então, a pessoa que se você tá triste, às vezes ela sente. Tipo assim, muitas vezes não importa o quanto estejam afastados, sabe? Claro que tem períodos de proteção, né? Principalmente quando fica muito ruim, tá sentindo uma energia dupla, assim. Eu, como tive uma... Tive ou tenho... X, né? Agora tá abafado, graças a Deus. Porque, assim, imagina, é insuportável. Imagina você sentir quando você tá tudo bem e você sente que uma pessoa tá triste. E não é você. E você sabe que é outra pessoa. É muito, assim, é bizarro ter uma conexão espiritual. De verdade, assim. Então, assim, é muito... Você fica sugado, sugada. Você sonha com a pessoa. Você não quer ver a pessoa pintada nem... Diz que não quer ver mais a pessoa. A pessoa escolheu outro caminho. Por que você tem que ficar pensando nela? Por que ela fica na sua cabeça? É muito injusto, assim, né? Mas é a verdade das coisas, né? E isso sempre... Uma conexão telepática, espiritual, ela atrai e traz muito aprendizado. Essa é a verdade. É o que eu tiro dessa situação. É muito difícil, não é fácil. Então, assim, sinto o que essa pessoa tá sentindo na pele. Essa é a verdade. E essa pessoa, assim, é fácil de descrever porque acontece comigo, né? Então, a pessoa é que ela tem uma conexão telepática com você. Vocês podem estar afastados, não caiu aqui. Mas essa pessoa sente que é alguma coisa especial, é abundante. É como se fosse... Imagina que, sei lá, o universo, a Terra, tem uma energia vital, sabe assim? Tem uma força, energia vital que conecta, tipo, todos nós. É algo muito profundo. Então, essa pessoa, através de você, se sente conectada com o universo. Tipo, ela expandiu espiritualmente. Ela começou a entender como as coisas funcionam. Então, começou a agir de forma mais espiritual. Então, assim, é muito energético aqui. Essa pessoa sente a sua energia. Ela vê a sua alma. O que que ela guarda no coração dela? A primeira coisa, a dor, tá? As primeiras cartas que caíram aqui, então, assim, não é fácil. Não é fácil uma conexão espiritual. É muito doloroso, tá? Porque faz você repensar tudo, né? E, às vezes, tem esse peso. Igual eu tô falando, né? Às vezes, você não quer ver a pessoa, você sonha com a pessoa. Sabe assim, a pessoa... 0707. Olha, gente, 7 é o número espiritual, né? O 7, se você for ver em todos os lugares, é um número que fala sobre espiritualidade, né? Sobre um número como se fosse da perfeição, assim, né? A Terra foi criada em sete dias. E tararau, né? Tem um monte de lenda a partir do número 7. E é isso, cara. Essa pessoa tem uma conexão espiritual com você. E isso é o que mais apareceu aqui. A maioria da carta é isso. Só que tem dor, né? Porque tem ferida. Então, assim, você gera nessa pessoa, no coração dessa pessoa, gatilho. Se ela pensa no seu nome ou lembra de você, dói, tá? Então, assim, dói. Essa pessoa ainda tá curando. Você, se você vem na cabeça dela, às vezes, mesmo se ela esteja protegida, machuca, tá? Deixa a mente dessa pessoa torturada. Aí, ela tenta equilibrar, né? Ela acha que, sei lá, os anjos estão ajudando aqui com essa... Os anjos estão ajudando ela a curar a ferida, né? Ela tenta te compreender, porque tem aquele ali, comprehend language, né? Sobre o entendimento de linguagem. Porque vocês podem ser, literalmente, yin yang. Então, é água e vinho. São duas coisas que são, sei lá, feitos... Porque o yin yang, por exemplo, é feito do mesmo círculo ali, né? Mas são polos opostos. Então, essa pessoa tenta entender o seu lado, tenta compreender as coisas que aconteceram, né? E são pensamentos rápidos e velozes quando você vem no coração. Você deixa essa pessoa agitada. Gente, aqui não é um crush, tá? Eu acho que aqui é uma conexão que vocês estão afastados. Anos não se falam. E aí, fica esses resquícios aqui, porque já tem mágoa, né? E tem fogo aqui no final. Então, muito carinha de chama-gêmea isso aqui, alma-gêmea. É amores espirituais. E aí, você bota na caixa que você quiser. O melhor é não colocar em caixa nenhuma, né? Na verdade, é o melhor. Sente seu sentimento e entenda esse sentimento. Mas aqui é um amor espiritual que essa pessoa guarda no coração em relação a você. Então, primeiro, assim, na superfície, essa pessoa sente dor. Se você vem no nome, no coração dela, dói. Então, assim, ela tem vontade de chorar. Ah, provavelmente não curou ainda as feridas, sabe? Assim, então, assim, pode ser alguém kármico também. Então, assim, vocês se machucaram muito, sabe? Assim, doeu é um negócio profundo. Pode ser uma pessoa profunda, pode. Me deu vontade de chorar, só de pegar aqui. Então, a primeira mão é assim. Então, assim, não acredito que seja crush. A não ser que essa pessoa tenha muita mágoa do passado e você lembra, sabe? Nossa, lembra minha ex. Lembra meu ex. Aí, só de olhar pra sua cara, vem essas mágoas do passado. Só nesse caso, assim, seria crush. Mas a maioria de vocês, vocês estão perguntando aqui, sei lá, de um ex. Alguém que você teve realmente um relacionamento. Então, primeiro vem isso, né? Na superfície vem essa... Essa dor e essa pessoa tenta abafar. E aí, depois, vem tudo. Essa pessoa confia em você. Ela não sabe explicar porquê. Não é uma coisa racional. Ela confia na sua energia. Ela sonha com você. Então, assim, é espiritual. Ela tem muitos pensamentos positivos também, né? Não é só a dor que causou pra ela provocar, né? Uma transformação. Que o amor espiritual sempre transforma. E lembrando que a ametista é uma pedra disso também, né? Não é só esse negócio de espiritualidade, mas é uma transmutação energética. Então, se a pessoa pensa das coisas positivas que vocês viveram junto, ela fica também em estado de êxtase. Isso é guardado no coração dela. Ela sente sentimentos abundantes e profundos. Me vê que, tipo assim, gente, até assim... Até é muito profundo. É como se fosse de vidas passadas. E ela tem até sentimentos guardados de outras vidas que não são essas. Não é fácil de entender, porque, assim, é camadas e camadas de vidas e vidas se encontrando, tá? Então, meio foda. Ela... Você pode ser um musa ou uma musa pra ela até hoje. Então, assim, coisas poéticas. Mas, tararau, que ela vai pensar, ela lembra do relacionamento que vocês tiveram, né? Ou, tipo, da energia do relacionamento que tiveram pra poder ter esse pedaço criativo, né? Ela tem paciência, né? Em relação à conexão. Então, assim, o que é a paciência pra mim? É que tentar equilibrar um pouco os sentimentos e tararau. Porque, assim, vem esse negócio machucado, vem a dor, vem o gatilho. E ela tenta dar uma balanceada pra ela não sofrer muito. Não cair também só no lado sombra, nas magos e tal. É uma pessoa que você vê no coração, ela quer expressar os sentimentos. Ela acha que você é uma alma gema, calling your soulmate. Provavelmente que ela tem certeza. Principalmente se for uma pessoa mais pra mágica. E tem aqui mágica. Então, assim, é algo mágico que essa pessoa sente. Ela não sabe explicar. É aquele amor que você não sabe explicar. Tipo, ah, o que que vem? Cara, eu não sei. 12 e 12. Literalmente aqui. Tem muitas horas iguais, né? 07, 07, 12 e 12. Essa pessoa sente que ela entende. Assim, ela entende dentro dela a conexão. Pra ela, ela entende. Não necessariamente ela sabe explicar, mas é algo pra mim concreto, maduro. Ela sabe que você é um amor de vidas passadas. Mas, e às vezes as pessoas não acreditam. Então, assim, não é algo racional. É algo espiritual. A alma dela te reconhece. Então, assim, o sucesso pra mim me lembra isso. Assim, é uma pessoa que ela tem noção daquilo que você é. Então, assim, ela teve sucesso em reconhecer o amor de vidas passadas. Arará. Mas não quer dizer que não venha com cargas de machucado. Então, assim, machuca também. Dói o peito dela. Principalmente se vocês não estão juntos. Então, assim, dói o peito. O que ela aguarda no coração é isso, assim. É um pouco de gatilho, um pouco de dor das coisas que ocorreram no passado. Ou como, né, ao desenrolar das coisas. Tem um pesar. E tem uma profundidade de várias camadas de não só dessa vida, de outras. Ela tem, é isso, uma conexão telepática com você. Pra mim, aqui, é o tipo de pessoa que ela não consegue. Sabe uma pessoa que você não consegue odiar? Você pode ter pintado e bordado na vida dela e tarará. Ela não consegue. Não consegue. Porque tem muitas outras e outras vidas e outros contextos. Tem muita camada aqui. Então, isso aqui é literalmente o coração, assim. O coração dessa pessoa bate por você. Mas como a gente é composto de luz e sombra, é tanto luz quanto sombra que essa pessoa. sente. Vontades do que ela tem de fazer. Ter sucesso. Ela gostaria de expressar melhor os sentimentos. Nem sempre ela é positiva em relação a essa conexão. Stay optimistic about your love life. Caiu de lado, assim. Ela é uma pessoa muito otimista sobre o que essa conexão vai rodar. Mas ela tem, tipo assim, ciência. Dentro do coração dela, você é uma alma gêmea. Tipo assim, ela tem consciência do que é a conexão. Agora, isso também acarreta a dor e acarreta outras coisas. É isso que essa pessoa guarda no coração. E tem paciência. Talvez ela tenha alguma esperança de algum dia voltar a conectar. Mas não muita, né? Porque tem ali também esse ficar otimista ao contrário. Não sei. Às vezes já passou vários anos, né? Mas eu não sei. Me parece que, tipo, na cabeça dessa pessoa, ela já fez tudo que ela podia fazer pela conexão. Se, gente, ah, não. Isso aqui parece muito comigo. Beleza. Tá ao contrário, então. Isso aqui são vocês que apareceram aqui, tá? Mas, assim, é uma pessoa que tem muitos sentimentos por você. Você sabe. E se essa pessoa não expressa, só de olhar no olho dessa pessoa, você sabe. Alma. Amor de alma aqui. Tanto que você escolheu o lilás. E todas as cartas foram roxas, né? Seguindo esse tom aí. Aí vem a música. Talvez essa pessoa esteja esperando um adorescimento da sua parte. Né? Whisky Neat, né? A música fala sobre isso. Do Too Sweet. Por isso que ela tem paciência. Talvez um dia você há de crescer. Não sei. Mas fica a dica. Pra quem bateu. Agora vamos para a pilha 2. O Rei de Copas. O Rei de Copas. Ah, esse eu quero dar zoom. Acho muito bonitinha essa carta, cara. Eu peguei, na verdade, várias cartas de coração que tem nesses baralhinhos. Que cada um faz pouco, né? Que eu adoro. Que é do Elo Cabriton. E cada artista faz uma carta. E essa eu acho muito fofa. Então a gente tem um rei ali. E o coração dele está explodindo. Sabe assim? Por você. Engraçado, tem também muita cor roxa. Né? Então assim. Pode ser que venha algo como se fosse espiritual também. Tanto que é cor branca, né? Às vezes é algo puro. Vamos ver qual tipo de... O que essa pessoa tem no coração. Não é só de ser um coração branco também. Fala sobre a pureza da conexão. A luz que é essa conexão. Né? Na vida. Às vezes a pessoa estava num período muito sombrio. E você chegou e, né? Alumiou e alegrou. A vida dessa pessoa. E ela sente, tipo, às vezes uma energia angelical emanando da sua parte. Vamos ver. Let's go girls. Que que essa pessoa guarda no coração? Em relação ao pilha 2. Que guarda? Me vê essa musical é to go girls. Como se fosse... Sabe assim... Se a pessoa te ver como forte. Sabe assim, uma mulher independente e forte. Tá. De novo, paciência aqui, né? Aqui pode ser energia masculina. Caiu. Minha única carta masculina ali. Gentleness. Caiu. Então pode ser um cara. Realmente, né? Um rei de copas caiu ali, né? Vamos ver. O que tem no coração dessa pessoa? Por você. Por você. Dançaria tango no teto. É o que? O rio dos trilhos do metrô. Eu iria a pé. Já. Então já entendi muita coisa aqui. Do rio a Salvador. Aqui pra mim é energia masculina, literalmente, tá? Nós estamos pensando num cara. Ou tipo uma mulher que tenha energia masculina. Primordialmente. O que é energia masculina? Energia ativa. Energia que executa. Energia que não é muito mais passiva. Que não é tão nutriente. É mais conectada à ação. Falei? Que anjos. Falei que anjos. Essa pessoa tem conexão. Acha que você é um anjo mesmo. Ser diferente dele ou dela. Aqui é literalmente como se fosse o Yang. Sei lá. Me vem bem assim. 18, 18. Sei lá. A pessoa meio que é a sombra e você é a luz. Sabe assim? Porque me veio bem aqui, né? Se fosse essa escuridão ali. Pessoa guarda no coração dele ou dela em relação à pilha 2. Aqui é uma pessoa muito menos espiritualizada do que a pilha 1. Então, a pilha 1 tem muito cara de energia feminina. Profunda e tal. Vamos lá. Essa energia aqui é um pouco mais leve em relação... Porque assim, o que acontece? A pilha 1 tem compreensão plena. Aqui não tem tanta compreensão plena. Porque eu já falo. Essa pessoa tem... Ela precisa ainda crescer em sentimentos para deixar o controle de lado. Essa pessoa tem que ainda trabalhar no ego. Eu já falo sobre isso. Galera aqui. Na pilha 2. Alguns de vocês podem namorar essa pessoa, tá? Muito... Ai, tá bom. Aqui é muito mais energia masculina, assim. O ar. Energeticamente tá masculino. O que que é isso? É uma... Igual eu tô falando. É muito mais de ação. É muito mais executa. É muito mais focado em coisas mais práticas. É diferente da pilha 1. Por exemplo, tava totalmente espiritual. Essa pessoa, ela acha que você é tipo um anjo na Terra. Essa pessoa, ela não tem tanta consciência quanto a pilha 1. O dela é um pouquinho mais leve. É menos... Profundezas, assim. Ela não... Ela não tem... Acho que o mesmo... Que louco, né? Porque eu tô fazendo a comparação. Às vezes, você tá na pilha 1 lá. Mas, assim, não tem o mesmo... Nível de consciência energético. É isso, tá? Assim, ela sente. Mas, ela não sabe 100%. Sabe, assim? A 1 sabe. A 1 sabe, mas não sabe explicar direito. Aqui, essa pessoa te vê como anjo na Terra. Você é muito, muito, muito valiosa pra essa pessoa, assim. Tipo, assim... Nossa, é meu tesouro mesmo, assim. Com onde que eu fui achar isso? Essa pessoa é 1 em 1 milhão. Como eu tenho a honra de ter cruzado o caminho dessa pessoa. Ou ela ter me dado bola. Você, literalmente, vista como um tesouro, assim. Ah, é morar num palácio. É como se, sei lá, se a pessoa estivesse namorando uma princesa ou algo assim. Sabe? Essa pessoa sente união com você. Alguns de vocês estão namorando. Outros de vocês podem não estar namorando. Aí, vem aqui. Romantismo. E tem paixão. Então, essa pessoa tem sentimentos românticos por você. Ela tem paixão por você. Isso ela sabe. Então, assim. Uma pessoa sabe que você vale todo e qualquer esforço. Essa pessoa sabe que você é um amor verdadeiro pra ela. Mas, essa pessoa tem algumas decisões a fazer, tá? Então, o que que essa pessoa tem medo? Ela tem medo de perder o controle. Me vê aqui. Então, parece muito energia masculina. No sentido de, essa pessoa sabe que pode perder o controle com você. Então, assim. Muitos de vocês, 20 ou 21, exatamente. Então, muitos de vocês, ela pode se afastar. Ou ela pode não confessar todo o sentimento que ela tem. Essa pessoa tem. Ela sabe que você, tipo assim. É a pessoa da vida dela. Essa pessoa é uma alma gêmea minha. Essa pessoa é gentil. É doce. É isso. Ser vista como um anjo. Só que, ela sabe que ela pode perder tudo. Qualquer tipo de controle em relação a você. Porque ela te coloca num patamar superior. Então, como você é um anjo, ela te abasteceria, tipo, igual cachorrinho. E aí, ela tem medo dela mesmo se esmilinguir. Dela perder a unidade dela. Dela perder quem ela é. Porque ela te coloca num patamar. É isso. É tipo... É... Nobre? É isso? A dama, meu vagabundo? Aí me vem aquela música. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade. Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Acho que chama nobre, vagabundo. Essa pessoa é isso. Você é um anjo. E essa pessoa não. E é isso que é difícil. Entende? E aí, essa pessoa é muito entusiasmada pra você. Tem paixão. Se sente aqui em união. Quer ter união. Tem... É romântica. Né? Mas tem essa coisa de poder aqui. Essa pessoa acha que você pode controlar ele. Ele acha que você pode controlar ele. Que ele ficaria de quatro perdido. E aí, isso dá medo. E essa pessoa acho que tende a fugir. Mas você seria, assim, uma conquista incrível se essa pessoa conseguisse ficar ao seu lado. Me veio como se fosse cara... É uma rainha e um guerreiro protetor da rainha, sabe assim? É isso. Que essa pessoa se sente. Ela sente, meu Deus, sabe assim? Que tem coisa a ver com disciplina. É uma pessoa disciplinada. Parece muita energia de rei de ouros. Uma coisa mais terra, assim. A pessoa é mais pragmática. É uma pessoa prática. É uma pessoa... É como se fosse um balanço de terra e água. Ele seria a terra. Então, assim, é uma pessoa mais pragmática. Uma pessoa mais voltada para o 3D. Uma pessoa mais voltada para ações. E você é como se fosse, assim, uma coisa mais etérea. Uma coisa mais sentimental, gentil, romântica. Né? É uma florzinha mesmo, assim. Um anjinho. E aí? Como uma pessoa bruta iria cuidar, né? A ideia de uma pessoa assim. Então, essa pessoa tem medo de várias espécies de controle. E aí ela tem que ter paciência. Porque você modifica muito o jeito que ela pensa, assim. É como se essa pessoa acreditasse que há coisas boas na Terra por sua causa, sabe? Assim, pelo tipo de ser humano que você é. Então, é uma visão muito bonita. Mas essa pessoa se coloca... Ela... Ela tenta controlar isso e ela meio que não consegue, sabe? É como se fosse essa explosão no coração aqui, sabe? E o problema é que essa pessoa não tem consciência do que é isso. O senhor nunca sentiu isso antes. Então, não tem como ela controlar um coração explodindo. Essa pessoa tem medo do que pode acontecer. E aí ela pode fugir. E vem que ela foge ou desaparece. Ou fez isso mesmo, né? Vocês não estão juntos aqui. Mas, assim... Pra mim, gente que namora aqui ou estão juntos, veio verificar o parceiro. Gente que tá afastada, tipo o ex, tarará. Mas eu não sei se tem muito cara de crush aqui, não. Pode ser, crush. Mas aquele, assim, que você tá perguntando sobre esse vai e volta. Por que que vai e volta, né? Porque a pessoa... Mas aí não seria uma leitura tão profunda. Alguns de vocês... Essa pessoa é profunda. Ela sente paixão. Ela sente romance. Ela se sente em união com você. Ela tem todas essas espécies de sentimento aqui. Em relação a você. E aí ela fugiu. Agora, se for crush. Ela sente leve. Ela sente que pode ter um romance. Que ela já tem paixão. Mas aí ela some. Porque ela... Entendeu? Tem esse negócio aqui desse alarme. Meu Deus. Entendeu? Pode ter acontecido isso com essa pessoa antes. Meu Deus. Sei lá. O amor é um pouco perigoso. Eu posso me perder nele. É exatamente isso aqui. Fica uma dualidade ali de como essa pessoa age. Mas ela já sente. Você toca o chakra cardíaco dela. Né? Que é o verde ali. O coração. É isso, gente. Que essa pessoa tem, assim... Fazendo uma leitura do coração dessa pessoa. É isso. Mas ela tenta dar uma controlada. Então essa pessoa pode sim ter fugido de você. Não aguentado a pressão. Ela acha que você vale muito e tudo. E essa pessoa tem medo de se perder em você. E ela acha que... Tem medo de mergulhar nesses sentimentos. No que ela sente. Sabe? Não é tão fácil aqui, não. Ter, tem. Mas o que adianta, né? A pessoa tem que aprender a controlar as próprias emoções. Não ter medo de se jogar. Essa pessoa tem medo de se jogar. Aí fica a dificuldade, né? Ok. Vamos, última galera. Ó. Coma-me. Pra mim, assim... Vamos ver o que vai cair. Mas é um amor mais sensual. Coma-me. Tipo assim, de devorar. Às vezes vai vir mais paixão. Vamos ver o que vai cair. Né? Esse é o único coração que tinha essas palavras assim. Esse sentido. Vamos ver. Às vezes a pessoa já é... Tem esse... Tesão grande por você. Vamos lá. Como aqui... O que que essa pessoa tem no coração para a pilha 3? Essa pessoa tem no coração para a pilha 3. Não sei por que coragem caiu de lado. Vou deixar assim. Coragem. Cão covarde. Vamos ver. Essa pessoa guarda no coração pela pilha 3. Gente, duas vezes poder. Weird. Weird, weird. Opa! Aqui é mais pra crush. Aqui é mais pra crush. Pino coração pela pilha 3. É, de não saber muito o que fazer. Opa! É, mistério. Aqui é mais pra crush. A pessoa não sabe muito bem como agir. É. É, eu acho que é isso. Vamos ver. Parece energia nova aqui. Ah não, não é senti não. O que que essa pessoa tem no coração para a pilha 3? Ok. Vamos lá. Milagres aqui. E raio. Tá, vamos lá. Essa pessoa aqui, pra mim, sente mais energia de crush. Gente, assim, que tá crushando. Não parece energia antiga. Por isso que tá um pouco mais difícil a leitura. Só porque essa pessoa tá um pouco confusa em como agir, né? Caiu sobre isso. Getting to know each other. De conhecer. Ainda está te conhecendo. Se não for um crush, eu tentaria pegar outras pilhas. Tá mais energia disso aqui e aqui. Você já toca o coração dessa pessoa, tá? E pode ter entrado pela veia da química. Então, entrou pela veia do tesão aqui. Então, assim, essa pessoa é, tipo assim, cantada por você e não sabe direito, meu Deus, né? E aí? Como é que vai progredir? Tarará. Coração aqui na testa. Coração aqui na testa. Coração aqui no peito. Você mexe. Você mexe. Mexe com essa pessoa e me veio, talvez, até com outras partes do corpo também. Aqui tá um pouquinho mais quente. Essa pessoa tem sentimentos românticos já. Então, assim, ah, se é um crush que você conversa pouco, me vê que pode ser até um amor virtual. Essa pessoa já tem tesão e tarará, mas tem essa briguinha de poder aí. Que é o quê? Essa pessoa não sabe se toma coragem, o que que vai fazer. Ela não sabe muito bem como agir. E, às vezes, pode ter uma discrepância aqui de poder. Tipo, sei lá, às vezes você tá num patamar superior. Ou essa pessoa quer se sentir superior, sabe assim? Às vezes, bem, o cara que manda, a mulher que obedece. Assim, eu não sei o que que é, mas tem alguma coisa aqui de poder, né? Ou você pode já, como você mexe no coração dessa pessoa, essa pessoa pode achar que você tem poder ou poder sobre ela ou ele. Me veio aqui pra eu tirar até cartinhas de mensagem. Assim que eu tava tirando, não tirei pra nenhuma pilha, mas o de vocês vai sair. Essa pessoa acha que você é um mistério. Então, ela não sabe muito bem o que você sente ou não sente. E ela pede ajuda, tá? Tipo assim, pra amigos. Meu Deus, como eu vou agir? O que que eu vou falar? Ela tem meio que não sabe meio que como agir. Então, assim, às vezes ela te bota num patamar mesmo. Se você consegue esconder, se fazer a misteriosa, essa pessoa pergunta pra outras pessoas como ela deve agir com você. E aí, essa pessoa pergunta pra amigos, sabe assim? Ela não sabe muito bem ainda como se aproximar ou o que falar em relação a você. Muito assim, energia de crush, tá? Mas assim, isso é chocante pra essa pessoa. Mas assim, bateu aqui no coração. Ixi, são o que? Me vê as cartinhas vermelhas? Mas as pretas ali. Tá, vamos ver. Já sei qual. É, vamos adiante. Love. Esse aqui. Ok. Esse aqui. E o... Esse. Essa pessoa, como ela não sabe agir direito, ela pode não falar aquilo que ela pensa, tirar do peito. Então, eu acho que ela quer falar agora. Por isso que veio. Ai, pega lá as cartinhas românticas. Então, vamos lá, vamos tirar. Então, a pessoa sente muita química. Você mete com o coração dele ou dela. Mas ela não sabe direito como agir. Então, tem essas coisas de poder assim. Ai, como que eu me aproximo? O que que eu falo? Não sabe. Sabe assim? Ele é um pouco... Ou ela é um pouco insegura, né? Em relação a como falar com você. Essa pessoa quer falar aqui com a pilha três. Ela deseja falar, já que ela tá faltando um pouco de coragem. São duas cartas desse, é isso? Duas? Ok. Mais um. Você fez a viver assim, talvez você tenha feito um com docinho assim, né? Dado uma afastada, conversado com essa pessoa e depois deu uma sumidinha. Sei lá. Porque até parece aqui também. Vou pegar um pouquinho desses aqui também. Só gostaria de falar com a pilha três. Ok. É, essa pessoa tem essa paixão aqui. Eu falei, ó. O poder, ó. Ó, boroneque. Não me sinto suficiente pra você. Então, tenham alguma coisa de poder também. Faço de tudo pra chamar sua atenção. Tá ao contrário. Essa pessoa pode fazer ou não. Depende se ela é tímida. Dói só de olhar o jeito que tu posa. Saudades. Pontos de exclamação. Você está maravilhosa. Sinto falta de ouvir a sua voz. Aqui, eu acho que é algum crush que está separado. Alguém que vocês se afastaram. Is it over? Será que acabou? Essa pessoa te pergunta. Eu não entendo. I don't understand. The heat between us, it's intense. Então, o calor entre a gente é intenso. I can't stop thinking about you. Eu não consigo parar de pensar em você. E não é uma pessoa que sente tesão. Sente sentimentos românticos com você, mas não sabe lidar com você. Então, ela não entende. Ela não entende a conexão. Ela não entende o jeito que você age. Se você está fazendo um joguinho aqui e está funcionando, eu acho saudável. Não. Porque essa pessoa, às vezes, está com a cabeça louca e cheia por sua conta também. Então, assim... Eu acho que tem aqui uma paixão já. Mas essa pessoa não tem muita coragem, né? Eu não me sinto bom o suficiente, tarará. Então, ela não consegue, meio que, às vezes, expressar direito o que ela sente por você. E se você afastou, ela está perguntando. Mano, será que acabou? E aí, você vai falar comigo ou não? Mas aí, vamos supor que você tem que fazer tudo, né? Aí dá preguiça. Ok? Eu acho que é isso, gente, que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima aí. Tchus! Tchau, tchau!